Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! Falando os treta, mano, é nóis de novo. É nóis de novo, cara, exatamente, porque estamos aqui para poder fazer mais uma lista de piores fatales aí do Mortal Kombat, mas desta vez iremos fazer, meus amigos, de Mortal Kombat 4. E olha, se vocês achavam que Deadly Alliance, Deception e até mesmo Armageddon com seus fatales customizados ali eram ruins pra caramba, vocês não perdem por inesperado do Mortal Kombat 4. Eu e o Alan, a gente ficou impressionado, né, cara? Foi difícil, porque a lista foi ficando grande, foi ficando cada vez maior, não parava de chegar a Fatality Ruim novo. E vocês repararam aí no título a parte 1, né, meus amigos? Pois é, a gente vai fazer uma parte 2 sim, porque como o Alan disse, a lista ficou enorme, e vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alan, vamos lá descer a ladeira como de costume, como a gente faz esses vídeos deliciosos de piores fatales aí, e eu te passo a palavra, meu amigo, como de prática, para você começar aí a sua primeira indicação de coisa bizarra de Mortal Kombat 4. A gente vai começar a descer a ladeira com carrinho de rolimã, tá ligado? De acordo! Vamos lá, só para lembrar, a gente está usando a última versão que foi lançada do Mortal Kombat 4, não aquele do Nintendo 64, lançando aquele Mortal Kombat Gold, porque a gente pegou a versão completa ali, com todos os personagens adicionais e tal, para ter uma biblioteca maior de fatalities ali para poder comentar. Vamos começar, né? Todo mundo gosta do Sarex. Quando ele foi apresentado, aquele robôzão, a máscara dele que tinha aquela semelhança com o Predador e tal, os cabelinhos também, parecido ali. A referência total, né, do Predador. O cara vai lá e faz aquele fatality da autodestruição e tal, joga os inscritos na tela, tá ligado? Sequência iniciada, distância 2.3 milhas, autodestruição e tal, e aí ele começa meio que a se mexer com a gente se dando no pane ali. Como que é a versão desse fatality no Mortal Kombat 4? Ele vai lá, para do lado do cara, nada para fazer, só tem que matar. Aí ele vai lá, abre o painelzinho na maior sossegada assim, aperta os botãozinhos, aí ele vira de lado, abre a mãozinha assim, olha para cima, faz uma oração. Isso é para vocês verem o nível, cara. O do Mortal Kombat 3, que ele faz a mesma coisa, essa autodestruição aí, consegue ser melhor do que o Mortal Kombat 4, que é um jogo mais novo, que deveria ser um jogo melhor trabalhado graficamente. Aí eles me colocam o Cyrax para poder rezar. O que eu e o Alano estava até conversando antes de gravar o vídeo aqui, mano, foi que assim, eles decidiram fazer o Mortal Kombat Gold, para poder incluir mais personagens aí de última hora, porque a galera deve ter reclamado pra caramba pela falta de alguns ali, clássicos, entendeu? Aí eles pensaram, vamos fazer o Gold aqui, vamos agradar essa galera e vamos colocar esses personagens aí. Colocaram, mas não pensaram direito, né, gente, dos Fatalities, no que eles iam fazer com esses personagens, e virou essa bosta aí, cara. Porque não tem emoção nenhuma, não tem trabalho nenhum. Cara, é muito cômico, porque ele faz os movimentos, não aparece nem um painelzinho lá, e é dele digitando. Aí ele vai e bota as mãozinhas para o lado assim, as duas, olha para o céu, tipo, amém. Aí pá, isso pode. Ah não, cara, para. Mas vamos lá, meus amigos, se vocês acham que não pode ficar pior, como a gente sempre diz nesses vídeos de Piores Fatalities, pode sim, e vocês vão ver o porquê agora. Porque o próximo personagem aí, cara, ele é um lutador temido aí por muitos, né, cara, pela sua força e pela sua raça também, né, que ele é um Shokan. Estou falando do nosso querido Goro aí. Eles colocaram o Goro nesse Mortal Kombat 4, para poder ser humilhado mesmo, porque não tem base. Ele como subchefe, ele é difícil pra caramba, eu lembro que eu sofri muito com ele. Mas, aí na hora deles fazerem um Fatality para o personagem, o que que eles fazem? Eles colocam o Goro para poder imitar o Fatality do Johnny Cage. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Ele fica com aquele poderzinho verde na mão, né, quando ele fecha os punhos assim, aí ele dá um socão na cabeça do cara, a cabeça do cara sai fora. Eles literalmente pegaram o Fatality do Johnny Cage e colocaram no Goro, nem para poder prestar, tipo assim, não coloca magia verde na mão dele, cara, um Shokan é muito forte. Se ele simplesmente desse um socão, a gente ia falar, beleza, imitou o Johnny Cage, mas não tinha poderzinho, não tinha nada, ele simplesmente, ah, vamos colocar isso ali porque o cara é forte, mas não, colocaram até o poder. Então, foi uma cópia, mano, foi muito ridículo isso. Eu acho que depois do Goro, que o Goro tomou no Johnny Cage no filme da década de 90, ele deve ter pensado, mano, esse cara é forte, eu vou aprender alguma coisa com ele. É triste a galera ter copiado o Fatality do Johnny Cage ali, nem para mudar a cor da bolinha que o Goro concentra na mão, tá ligado? Ficou ruim, mano. Aí agora a gente pula do carrinho de rolimã enquanto ele tá andando e começa a ralar no chão, porque o próximo modalista é o Jarek, que tem provavelmente uma síndrome de Superman, porque eu não sei de onde diabos eles tiraram o Fatality dele, que ele solta o raio laser pelo olho. Você vê o jogo inteiro ali, ele copiando o Kano em tudo. E aí, na hora que ele vai dar o Fatality, aparece aquele raio laser do olho dele, não sei como, que ele corta a cabeça, corta o cara ao meio, e o raio laser não acaba nunca, né? Porque ele continua se mexendo ali, e fica o negócio pra sempre ali, saindo da cara dele. Cara, é muito ruim. Assim, eu não entendi o motivo pelo qual a galera ali da Midway, até mesmo o próprio Ed Boon, cara, decidiram colocar o Jarek como um personagem novo ali, imitando o Kano em todos os aspectos, até mesmo nessa questão do Fatality aí que ele faz. Por que que eles simplesmente não colocaram o Kano ali de volta? Eu não entendi por que que eles fizeram isso. E o Jarek, cara, desculpa aí quem gosta, mas ele é um personagem muito ruim. Ah, é zoado. Mas vamos lá, vamos continuar descendo essa ladeira deliciosa aqui, continuar arranhando ali no asfalto, como diz o Alanius, porque o próximo Fatality, cara, é de um personagem que a gente ficou muito feliz de ter retornado aí no Mortal Kombat 11, inclusive a gente pediu no nosso vídeo aí de previsões de quais personagens poderiam aparecer antes da revelação ali e tal, que foi o nosso querido Baraka, cara. Olha aí o Baraka aparecendo mais uma vez aqui em uma lista nossa, só que de piores agora. Por que? O Fatality dele, cara, não teria nenhum problema, porque é um Fatality clássico, né? Eles pegam aquele Fatality legal que ele tem lá no MK2, que ele empala o cara com essas duas lâminas lá, né? O cara dá até uma tremida, dá uma contorcida ali antes de descer nas lâminas dele. Aí o que que acontece nesse Mortal Kombat? Eles colocam esse mesmo Fatality aí pro personagem, só que ele enfia as lâminas no oponente ali no Fatality, só que não acontece nada. Simplesmente coloca, levanta o cara, o bicho não contorce, não se move, não faz nada, é como se tivesse colocado um treco numa estátua levantada, assim. É bem isso. Sem emoção, sem dor, sem sangue, sem sentimento. Ficou tão feio que dá a impressão que ele coloca embaixo do braço do cara, assim, tá ligado? É, exatamente. Não tem aquela sensação de, tipo, pô, realmente, enfiou no cara ali as lâminas, entendeu? Não. O urubuzinho da Hanna-Barbera lá ficou mais legal com isso aí. Mas, agora, vamos para o nosso final, querido Alanius, porque esse daqui, mano, esse é o cúmulo da falta de criatividade dessa galera da mídia aí que fez o jogo lá nessa época, e o Alanius vai falar pra vocês agora. Esse é o momento em que você para de ralar o peito, assim, e começa já a capotar e quebrar tudo. Pois é. Todo mundo gosta do Quan Chi pelo que ele representa, feiticeiro de responsa, de personalidade, que foi completamente desconstruído nesse Fatality dele, porque ele copia o Fatality de todo mundo que tem no jogo. E a coisa fica ainda pior nesse Mortal Kombat Gold, porque ele começa a copiar, inclusive, robôs, e sai pedaço de metal, e aparece braço do baraca não sei de onde. O mais bizarro é que você tá citando aí algumas coisas que acontecem, vamos pegar como exemplo aqui, o Fatality do Raiden de bastão lá, que é uma coisa horrorosa também, aparece o bastão do nada, o Fatality da Kitana que ela pega um leque, aparece o leque do nada, o do Kung Lao que aparece um chapéu, do nada também, cara, é muito escroto. Foi um nível, assim, de falta de criatividade para com um personagem que não dá pra entender. Não faz sentido. Não é só a execução ruim dos Fatalities, porque, né, copia o Fatality, faz ruim igual, mas não é esse só o problema. O problema é que quem copia golpe é o Shinok, quem copia aparência, quem copia habilidade é Shang Tsung. É você, né, Alan? Não teria por que pensar nessas referências. Ah, não, vamos fazer uma referência a esses outros personagens, sei lá, hein. Não, ficou horroroso, cara. Não tem desculpa de se você curtiu o Quan Chi no Mortal Kombat 4, se você gostou dessas cópias de Fatality. Cara, desculpa, mas não dá. Ficou horroroso esse negócio, entendeu? E antes da gente encerrar aqui, meu querido Alan, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui porque é um personagem que a gente tá negligenciando aí já em muitos vídeos que passou, entendeu? A gente até citou ele algumas vezes aqui. Pô, a gente esqueceu dele. Que é o nosso querido Kai, que também faz parte dos Shaolins ali, como Liu Kang e tudo mais, que foi introduzido no Mortal Kombat 4, apareceu no Mortal Kombat Armageddon também. E depois ele deu uma leve sumida aí, né? Uma leve não, né? Ele deu uma sumida federal, realmente. E o Fatality dele, cara, como é uma menção honrosa aqui, é uma coisa muito escrota porque vocês já ouviram falar de Liu Kang com o Glau levitando em algum momento? Tenho certeza que não. Então, o que que acontece? No Fatality do Kai, ele primeiro levita pra depois ele tacar um poder no oponente, cara, aí pra arrancar a cabeça do cara fora. Beleza! Se fosse somente isso, o poder arrancando a cabeça, ok, mas por que que o cara tem que levitar antes? Não tem sentido ele dar aquela levitadinha ali. Ficou ruim, o fato dele levitar sem sentido. E essa é a nossa lista aí, galera, de cinco piores Fatalities do Mortal Kombat 4, que foi uma lista bem complicada de fazer. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora. O que que você achou dessa lista de Fatalities que a gente trouxe aqui dos piores do MK4? Você concorda com essa nossa lista? Ou você mudaria alguma coisa? Deixa aí nos comentários a sua lista, a gente vai gostar pra caramba de conversar com vocês a respeito disso aí. E vai ter uma parte dois, cara, que ainda ficou uma lista enorme de Fatalities aqui pra uma próxima edição desse piores Fatalities aí. E novamente, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, seu doze molhada, poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Vamos!